Música Boa noite, bem-vindos a mais um Odd Movies Hoje... Duas semanas seguidas, dois Odd Movies E esse... Esse, que vai lançar dia 18 A gente já tá gravando e lançando o dia, a gente não sabe Se preferência... Uma semana antes pelo menos, né? Que que é as dois? Que que é as dois? Com o Jim Carrey Fudido, fudido Tu gostou? O Jim Carrey é fudido, calma O que que é Zoom? É bem legal, um filme do nada Tava no hospital e se porra ia operar É, tu viu o nosso... Tava chorando a noite Fica comigo, eu tô sozinho Mentira, né? Numa tela horrorosa Oito horas de cirurgia vagabundo Vem me chamar, vai É... Tu viu lá, né? Viu lá, tu viu lá Porque eu tinha baixado antes Bem antes de lançar também Depois eu vi uma qualidade melhor Fim diferente, divertido O segundo Eu acho que tentaram forçar demais Ele não é tão legal quanto o primeiro Tem umas cenas... O Jim Carrey é legal Tem umas partes legais Tem a parte engraçadinha do Motherfucker Mas perdeu um pouco da magia do primeiro Ah, mais ou menos Os super vilões são mó legal Motherfucker You want money You want to kill people You want good weapons Tem coisas legais Mas o filme... Não é um filme ruim Pra quem gostou do primeiro É divertido Mas o primeiro ainda é baixo Baixo do segundo Mas o final é mais legal O final é sensacional O final é sensacional A Minazia também é muito foda Qual? A Hit Girl? A Hit Girl é fudida Ela faz vários filmes Agora ela tá foda Então ela tá toda estranha Ela tá toda encurvadinha A Minazinha Ela não é uma mina bonita Ah não É sim Tu viu na cena que ela se arruma E sai toda arrumada Mas a gente tá fazendo personagem Porque eu não vi falar dela como atriz fora Porque aí tem photoshop Tem maquiagem Tem tudo Mas ela tá toda curvadinha Assim, pá Ai, mas tem 15 anos, né? E o moleque tá... Não, no final É, mesmo que o começo A minha cabeça que ele tá mantindo no peito Ele tá com três moletons, né? Pra não mostrar Aí depois quando ele é magrinho Cheio de moletons Quando o tiro tá bombadão Bombadão A parte da Liga da Justiça lá Não Justice Forever Justice Forever É quase bom É divertido, pessoal É divertido Então, o Jim Carrey Tá legal Mas não tá Jim Carrey Tá meio estranho Ele tá... Ele deu uma desandada na massa Ele como ator Eu gostei do... Pô, o bagulho do motherfucker é legal Mas eu gostei da questão De que eles tentaram trazer Tentaram Trazer pra realidade Ó, tu vai colocar o moletom Sai na rua Tu acha que vai ser assim? Colocar o moletom não Fala o moletom Vai colocar aquela roupa A fantasia, a máscara Vai ser na rua E tá tudo... Com... Sussa O Jim Carrey é o único mais real Que usa arma, né? Tipo, na verdade O pai da Mina e a Mina São os mais reais Que usaria armas Que é o único jeito Agora tu vai pular aqui A roupa verde Os stick Dois batons Aí tu vai bater Pá, 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 pá Acabou o fim Não, e eu gostei da questão assim Ele começou... Ele pede pra voltar Ele tinha parado E pede pra treinar com a HitGuerl Aí ele começa a treinar Três semanas Não sei o que Ele paga Ganhou um pouco mais de resistência Aí os caras chamam ele na rua Pra brigar Aí... Tu percebe que Tenta trazer a realidade Que ele... Os caras é grande Ele acaba batendo assim Pá, não sei o que Mas ele toma uns pau De louco E a Mina teve que ter visto Não ia morrer São três, quatro caras Grande Lutando sujo Então, essa tentativa de realidade do super-herói Ficou engraçado Ficou engraçado Mas ainda é filme, né? Filme é Tem um monte de... Mas a Mother Rush é absurda Aquela parte da Mother Rush é matando toda a... Ela é super Ela é super Ela é super Porque ela sai quebrando todo mundo Ela é super Morre bastante gente, né? Bob Lula é... Infinitas pessoas morrem, né? É, tu acha no outro que é um tipo de... E a polícia nesse filme É mais inútil que a nossa É, caralho Bate com a nossa Polícia americana Bate com a nossa Vagabundo tá matando Destruindo Os policial chega E vai morrendo E vai morrendo A mulher arranca a porta do carro O cara dá tiro na porta As pernas dela tudo pra fora E tiram na porta A Mother Rush é a mais... Incoerente Mais que a HitGrow Mais que a HitGrow Puta, é foda A menina de 15 anos A menina de 15 anos que treinou Que é foda A Páquia, os azar A menina não A menina é a... Máquina russa De destruição, cara Máquina russa de destruição É foda É foda I did And look how happy I am Ela é muito psicopata Em geral é um filme razoável Não tem acrescentar nada Se tu gostou bastante do primeiro Vale a pena ver no cinema Se você gostou mais ou menos Se você gostou mais ou menos Nem vai Se você gostou mais ou menos Nem vale a pena Baixa Vem Casa De boa Que nem fez Vem de boa Para não ficar esperado Bem mais pelo trailer É O trailer me deixou É aquela expectativa realidade Que ficou Por isso que eu não vou De ver mais trailer Tu pega trailer Todas as cenas boas Põe no trailer Tira no trailer E quando chega no filme É que a gente come Dá mó raiva No trailer tu dá 5 risadas No filme tu dá 4 Porque o monte de avião Já perdeu a graça E tu ri de novo das outras Tu ri de boba então É Tem 5 piadas Tu riu das 5 piadas Só as unicas 5 do filme É lógico Normalmente é isso Que os caras fazem Tipo Gente grande 2 Tem uma coisa Outra nova É O resto é as piadas Tu vê no trailer Cara Bem é isso ai Eu gostei Mas não Gostei mentira Não gostei É que essa ideia legal Eu gostei do final O primeiro é legal A ideia legal Aquele bagulho A tentativa de trazer Para a realidade E o final Eu achei interessante Porque eles deixaram Para o terceiro Não querem matar a franquia Vai que rende um pouco mais Tentar melhorar no terceiro Faltou alguma coisa Para ser bom Tu quer falar Tu quer falar Que gosta Mas tu não consegue Eu gostei mentira Não gostei Faltou alguma coisa Para ser bom É isso que faltou Alguma coisa Para ser bom O que eu não sei Ele não é ruim Ele é merdio E faltou alguma coisa Para ser bom Para ser Que nem o primeiro Botar tapar ele No cachorro quente Bagulho assim Para deixar ele bom Faltou alguma coisa Então é isso ai pessoal Mais alguma coisa Acrescentar Não Eu quero agradecer Aos 90 subscribers Ah Que são para 90 E hoje Para a primeira vez Temos Audiência Algumas defenças Têm Outros não Recording em live O fã ligou Pediu para vir aqui E deixou o fã vir O fã ligou e pediu para vir É isso Bateu ligou lá Bateu na minha porta Oi 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 Quero que você faz Para ver Vocês vão gravar Vamos É Posso ir ver Pode Pode Que lixo Pudido Nossa Tanta coisa boa na TV Para ver Não vai vir ver a gente Ao vivo Você podia ver daqui a uma semana No computador Editado com os bagulho e bagulhos Aparecer É Música 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 One Direction É porque ela é fã no direct Eu vou colocar nesse trailer Não sei por que vai entrar o direct Aqui nessa edição Dane-se Bem pessoal É isso aí Muito obrigado Abraço O que é esse desse? Tá Mas fica muito mais hereto sentado no pau 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 Fica muito mais hereto sentado no pau